Durante a sessão plenária desta terça-feira, na Assembleia Legislativa de Sergipe, três deputados usaram a tribuna em seus pronunciamentos. O primeiro foi o deputado Rodrigo Valadares, do União Brasil, que destacou a realização do FASC, o Festival de Artes de São Cristóvão, no último fim de semana. Ele repudiou uma das apresentações, onde um dançarino de uma das atrações mostrou as partes íntimas durante o show. Segundo o deputado, o gesto obsceno configura atentado ao pudor e deve ser apurado pelas autoridades competentes. A nossa assessoria jurídica já está tomando as medidas cabíveis. Iremos oficiar o Ministério Público para que esse artista sofra as consequências legais do ato obsceno praticado, que é inclusive um dispositivo do Código Penal, se eu não me engano, artigo 233. E também iremos oficiar o Ministério Público para que tome providência frente aos entes envolvidos, pois esse evento foi feito com dinheiro público da Prefeitura de São Cristóvão, também do Governo do Estado de Sergipe e da Universidade Federal de Sergipe. O segundo a ocupar a tribuna foi o deputado Irã Barbosa, que ressaltou o dia de mobilização dos homens pelo fim da violência contra a mulher. Ele ressaltou as ações que estão previstas na lei estadual para engajar os homens neste processo. O que está em vigência aqui no nosso Estado, a Lei nº 8.949, de 30 de dezembro de 2021, que institui o dia de mobilização estadual dos homens pelo fim da violência contra as mulheres. E eu quero aqui conclamar ao poder público, e aí nós estamos incluídos como poder, para se organizar no sentido de podermos dar vigência ao que ela coloca, porque é uma atividade que associa, não apenas, não coloca na luta contra a violência apenas as mulheres, que são as vítimas da violência. Mas principalmente os homens precisam estar engajados nesse processo. A deputada Kitty Lima também utilizou a tribuna em seu pronunciamento para falar sobre o dezembro verde, instituído por uma lei estadual de autoria da deputada. Ela citou casos de violência contra animais ocorridos nos últimos dias no interior sergipano. Todo dia é notícia de envenenamento, até quando nossas autoridades vão estar permitidas a venda do chumbinho, por exemplo. Você sabe que já tiveram casos de crianças acharem o chumbinho em vez dos animais. Então é um assunto sério, esse mês é um mês que a gente precisa refletir, que a gente precisa conscientizar, inclusive, a única parlamentar que enviou emenda, que já foi utilizada para a educação das nossas crianças. Se a gente não investir em educação, a gente não vai ter futuros cidadãos que vão estar respeitando toda a forma de vida.